Aparentes procuram por duas mulheres e duas crianças que desapareceram na semana passada. Cristal, elas foram vistas quando pela última vez? Roteiro de filme, porque eu tô apurando aqui a história, cheguei, fui entender a história. A última vez que elas foram vistas foi na semana passada, dia 7, né, aqui no setor fim social. Eu tô aqui com a Marli, que é prima dessas mulheres que estão desaparecidas. Está desaparecida a Marta, a Jennifer e duas crianças, que é a Sofia e a Lorena. E aí, Marli, boa tarde. Pra gente entender melhor o que aconteceu, como que elas sumiram, como que elas foram embora num carro, num Monza cinza? Então, eu tinha chegado do serviço e eu tava aqui em casa e fui sair pra levar o cachorrinho meu pra passear, mas a minha mãe. Aí, saindo do portão pra fora, a gente encontrou com ela, aí ela cumprimentou a gente. Ela que você fala é a Jennifer? Sim, a Jennifer. Aí, ela entrou pra dentro e a gente saiu pra levar o cachorro pra passear. Só que quando a gente voltou, a Marta já não estava. Diz que tinham entrado dentro de um carro e diz que as crianças também estavam dentro desse carro. Ô, Loares, pra gente entender, a Marta é mãe da Jennifer, avó das duas crianças. A Marta mora aqui no fundo, aqui nesse portão aqui com vocês. Mora na Casa da Frente. Mora aqui na Casa da Frente, vocês moram no fundo. Vocês todos são parentes, tios, primos, mora todo mundo aqui. Todo mundo aqui. A Jennifer mora onde? No Recanto do Bosque. Recanto do Bosque. Levanta o microfone assim um pouquinho. A Jennifer mora no Recanto do Bosque com as duas filhas. Sim, e a sogra dela. E a sogra dela. Ela teria chegado aqui acompanhada de uma mulher e um Monza cinza. Não, não vi isso. Você não viu a mulher? Não, eu igual tô te falando. Eu vi a Jane, entrou pra dentro, a gente cumprimentou ela e a gente saiu. Eu e minha mãe. Quando a gente voltou, disseram que ela tinha entrado dentro de um carro. Ah. E eu não vi o carro, não vi quantas pessoas tinha, né? Então, tudo passei. Isso são relatos de pessoas que viram ela, a Marta, entrando dentro desse carro? Sim, são relatos de pessoas. Eu não vi, nem minha mãe viu. Falar assim, não, a gente viu? Não, a gente não viu. E aí o seguinte, isso foi no dia 7. Sim. Desde então, nenhum tipo de notícia? Nada, 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 nada. As duas filhas da Jennifer, ela é casada? É, a Jenny é casada. É casada. Mora com os sogros delas lá no Recanto do Bosque. E cadê o marido dela? Tá preso, é preso. O marido dela está preso há muito tempo. Sim. Ela mora com o sogro? Sim. Os sogros falam o quê? Ai, eles falam que... Procurando notícia também, igual a gente tá procurando. Que não viram nada, não sabem por quem que ela saiu. Ô, Loares, pra gente entender, a Jennifer mora no... Recanto do Bosque. Recanto do Bosque. Teria pegado as duas filhas, passado aqui no fim social, pegado a mãe dela, a Marta, segundo algumas pessoas viram, entraram em um monza cinza e saíram. Simplesmente sumiram. A Marli fala aqui que a sogra dela, vocês já foram lá, né, procurar. Eles também não têm notícias, não têm pistas. Não, nada. E vocês também? Tem como, a gente não sabe de nada, porque se aconteceu, se eles brigaram ou não, se aconteceu alguma coisa, foi lá, né, porque aqui tava tudo bem. A Marta tava bem em casa, arrumando as coisas dela, então não tem como. Levaram o quê? O que elas levaram embora? Nada, saíram com a roupa do corpo. A Marta não levou nada, nem uma sacola? Nada, nada, nem sacola, nada. As crianças, elas têm quantos anos, as crianças? Três anos e quatro anos. A Jennifer não teria levado roupa, brinquedo? Não vi também, porque é igual eu acabei de te falar, ela chegou, cumprimentou e entrou pra dentro da casa da mãe dela. Mas a Marta, você sabe que não levou nada? Nada, nada. Ah, o tio da Marli, o tio da Marli tá falando aqui pra gente, Laura, que a sogra da Jenny falou também que ela não teria levado nada das filhas. E aí ninguém mais tem notícia. Vocês prestaram, fizeram um boletim de ocorrência? Sim, fomos lá, registramos, fomos procurar, saber notícia, ver, procurar, nada, nenhuma informação. E agora você estava me contando que parece que tem uma vizinha aqui que tem uma câmera, que ela vai tentar fornecer as imagens pra vocês, pra vocês descobrirem alguma coisa e repassar pra polícia também, né? Sim, foi o que ela falou que vai esperar ele chegar do trabalho, né, o dono da residência, pra ver se consegue essa filmagem. Ô, Loares, Marli, eu acho que eu falei certo, eu tô diante de um roteiro, de um filme. Sim, com certeza, pra nós também tá, assim, sem lógico, tudo tranquilo. Aqui tava tudo bem, ninguém tinha brigado aqui. Não, não tem briga, né, somos famílias, né, é um pelo outro, né? Ô, Loares, é uma história, assim, bem, vamos dizer assim, difícil de entender, porque uma mãe sai com duas filhas em um suposto carro que ninguém sabe de quem é, ninguém conhece, passa na casa da mãe, que é a Marta, pega a mãe que não leva roupa nenhuma, ela tava fazendo faxina, você falou que a hora que ela tava arrumando a casa. Ela tava lavando as bolsas dela. Entram nesse carro e somem, desapareceram completamente, sem deixar pistas, sem dar notícias, sem dar uma ligação. Então, se alguém, às vezes, né, conhecer a Jennifer, conhecer... Não tem contato, né, porque a gente tá desesperada, porque a gente não sabe o que fazer, não sabe onde procurar, porque não tem... Placa do carro? Nada. Eu falei, não tem, ninguém viu, eu não vi, eu não vi carro, né? É igual eu falei, eu tava saindo com o cachorro, mas a minha mãe amargadinha... Quando você saiu, você não viu o carro parado aqui? Não, eu pus atenção, minha linda, eu tava saindo pra ir passear com o meu animal e minha mãe, você entendeu? Uma coisinha muito normal, né, digamos, né? Então, eu não vi, né? Ó, Luariz, eu vou ser bem sincera pra você, é difícil de entender, é difícil, assim, até da gente imaginar por onde começar a procurar, mas agora, vendo que tem um vizinho, que tem a câmera, que pode, às vezes, ter pegado algum detalhe do carro, às vezes, facilita aí, na busca, pra descobrir quem é essa família, quem é essa mulher, né, que levou a Jennifer, as duas filhas e a Marta. E se alguém conhecer, conhece a Jennifer, sabe de alguma coisa, tem que entrar em contato, né, pra dar alguma informação. A gente já não sabe mais o que fazer, porque é uma situação complicada, porque tem duas crianças envolvidas, uma mãezinha e a avó junto, a gente não sabe o que fazer, não tem onde procurar. A gente não tá dando conta mais, porque tá uma situação desesperadora, porque não tem como, não tem um caminho a seguir, pra não, vamos procurar em tal lugar. Não tem pista, não tem nada. Se alguém souber, entrar em contato, ajudar a gente, porque a gente não sabe mais o que fazer. Ô, Loares, a gente tá aqui no setor Fim Social, a rua VF23, às vezes, tem algum vizinho, algum comércio aqui na Redondeza, e as pessoas puderem, às vezes, olhar a câmera. Isso aconteceu no dia 7 de janeiro, mais ou menos que hora? Você lembra? Era umas 7, meia, 8 horas. Fim do dia, então, já início da noite ali, né? Aí, ô Loares, a gente até pensa em tudo que pode ser feito, né, que seria aí quem mora aqui na região, comércios, casas, que tenham câmeras aí voltadas pra rua, e pudessem, às vezes, olhar nesse dia e ver ali, verificar um monza cinza, um carro cinza. E vai que passou por aqui, né, vai que passou na porta, pra tentar ajudar essa família, porque realmente, não tem pista, não tem sinal, não tem notícias. É uma família que tá em busca aí de saber o que aconteceu com a Jennifer, a Marta, e aí essas duas crianças que simplesmente sumiram. Inclusive, tem os telefones aí, ó, se você pode ajudar de alguma forma, pode ligar no Disque Denúncia da Polícia Civil 97, Polícia Militar 190, e tem esse celular também aí que você pode fornecer informação sobre o paradeiro, né, dessa mulher, as duas filhas e a mãe dela, né? A 985-35-0620, Cristal, a gente espera, né, que alguém que possa fornecer informação entre em contato com a família ou com a polícia, e passe mais informação aí. Obrigado, Cristal.